E mais uma viagem pelo mundo, com o objetivo de compartilhar isto com você, para você tomar decisões e fazer as suas próprias viagens. Aliás, para onde você tem ido recentemente? Mas enquanto isso, viaje aqui comigo, viaje com a TV Cultura, canal 53. Croácia, capital é Sagreb. Brasil versus Croácia na Copa do Mundo. Foi o primeiro jogo aqui no Brasil na Copa. País independente desde 1991. Hoje um país próspero e moderno. Sagreb impressiona pela arquitetura bem conservada. Uma das atrações turísticas principais são os Bliwiczki Lakes. Veja nas fotos, é o patrimônio da Unesco. Natureza exuberante. São lagos que se formam e a água, numa altura de 500 metros, vai formando os seus lagos. Algo parecido eu vi lá no Mato Grosso, na cidade de Bonito. Águas claras também por causa do calcário. São três horas de Sagreb e quando recebi essa dica, que eu não estava com a intenção de ir para lá, imediatamente fui lá ver e vale muito a pena. A catedral, com as enormes torres, chama a atenção de longe, bem no centro da cidade. Os trens de superfície, aqui, todos azuis, são movidos à eletricidade, muito funcionais, muito pontuais. E é um nostálgico ver esses trens funcionando, algo que já tinha aqui também na nossa capital, em Porto Alegre. Veja a praça principal. No dia que estive ali, uma feira da Renascença, mostrando ferramentas, canções e vestimentas típicas medievais. Não existe lugar melhor que a sua casa, mas para sentir isto, viaje e retorne. Não perca, na próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo horário, mais um Pelo Mundo.